Oi turminha, mais um pacote de insetos, cada um mais maravilhoso que o outro. Vamos abrir. Opa, vamos ver aqui. Olha só, que beleza. Os detalhes, as patinhas, olha a cauda, que maravilha, que mal, isso é só uma iguana. Vamos outro, olha, que saco, aham, os perrusos, marifugas Olha, só um detalhe aqui, uh Que maravilha, olha que olhão Belíssimo, belíssimo, muito sapo, agora é uma mamãe, ficou um filhotinho, olha, nossa, que beleza, nossa, olha o gatilhão, olha o gatilhão, olha o gatilhão, não cabe nas costas da mamãe, belíssimo, um jacaré, olha só, nossa, olha, um cocão, nossa, belíssimo, maravilhoso, 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 um besouro, olha, as carras, viu, um besouro verde, Green Hornet, nossa, um besouro, muito belo, belíssimo, uma beguinha, olha só, aqui é um carrozinha, muito legal, gente, olha que legal, turuinha, olha, um tesourinho, magnífico, as pintinhas, belíssimo, 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 olha só, um gafanhoto, um gafanhoto verde, com um gafanhoto verde, com um gafanhoto verde, com um gafanhoto verde, com um gafanhoto verde, muito bonita, mais um tesourinho, muito legal, mais um, ... amarelo, com rebolinho, com um pateco colorido, amarelo, com patinhas coloridas, ... delíssimo, e aqui um escorpião, olha só, olha o ferrão, nossa, olha só, gente, olha só, olha só, gente, olha só, carrega diamante, bacana, olham stars, mamães livros, as garras dele, as pinças, beleza, o ferrão do escorpião, e por último, o gigantesco do grilo, olha que beleza, nossa, olha as anteninhas, olha só, olha o tamanho, beleza e amarelo, olha, tem que ver, magnífico, magnífico, muito divertido gente, nunca tinha visto esse tamanho, delícia, delícia, e a próxima. Música Música